Mais um vídeo aqui da Begonha roxa, olha só que folha linda, as folhas dela brilham, olha só, e o tom da flor, um laranja bem coral, e num cachorro só, ela coloca duas tonalidades de flor, né, essa mais clara, e vai nascendo, vai soltando essas pétalas amarelas, depois ela fica assim, e vai nascendo mais folha, e vai caindo, olha só que coisa linda, é um brilho, olha só que linda, ela tá aqui, em um vaso, junto com um pé de melancia, de peperonha melancia, olha só que coisa linda, essa Begonha roxa, E aí